Eu sei o bem que você me faz Quando chega em casa começa a dançar Eu sei que tudo já vai melhorar Braços pra cima, vamos pular, festejar Vamos festejar Amanda, o sorriso agora chegou O seu tempo agora é a hora Eu vou cantar, Amanda é alegria Eu vou chamar, Amanda todo dia Amanda pra viver, Amanda pra sonhar Amanda dos meus sonhos, Amanda é a mão Eu sei o bem que você me faz Quando chega em casa começa a dançar Eu sei que tudo já vai melhorar Braços pra cima, vamos pular, festejar Vamos festejar Amanda, o sorriso agora chegou O seu tempo agora é a hora Eu vou cantar, Amanda é alegria Eu vou chamar, Amanda todo dia Amanda pra viver, Amanda pra sonhar Amanda dos meus sonhos, Amanda é a mão Amanda, o sorriso agora chegou O seu tempo agora é a hora Eu vou cantar, Amanda é alegria Eu vou chamar, Amanda todo dia Amanda pra viver, Amanda pra sonhar Amanda dos meus sonhos, Amanda é a mão Eu vou cantar, Amanda é a mão Eu vou cantar, Amanda é alegria Eu vou chamar, Amanda todo dia Amanda pra viver, Amanda pra sonhar Amanda dos meus sonhos, Amanda é a mão Música Música incrvesam Música 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 Música